Especialmente pra todos vocês, aí vai Amar Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Pra que o nosso sentimento possa inovar Porque se evitar amor Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não me enxeram, nem abraço, nem carinho Boa noite, seu beijinho, não me junto ou separado Tem casal que espalha, dá foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Leilton CD, o melhor do som automotivo Quanta gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá É mentira, é mentira E que tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade DJ Felipe, só o melhor do som automotivo Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar todo o tempo Pra que o nosso sentimento possa ir no lar Porque se é pintar amor Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, seu beijinho, não me junto ou separado Tem casal que espalha, dá foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva Sua intimidade, eu ainda acredito na borda de prata Na borda de ouro, tem amor que é virada Tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra peixe ou vai fumir É mentira, é mentira É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Simbora, Gabriel E o que? Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela da zona sul, loirinha de olho azul E o imparço é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquim Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala aí! Mas fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar Somente eu e você Repertório novo do Pemão! Pô! Pô! Eu sou do morro, eu sou favela Mas meu coração se apaixonou por si O quê? Ela é da zona sul, loirinha de olho azul E o imparço é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela E o quê? Então! Eu vou bater uma real pra ela Mas fala aí! Mas fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar Somente eu e o quê? Mas fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar Somente eu e... E o quê? Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar Somente eu e... Então! Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar Somente eu e você Repertório do voo do playboy Pra cima vai! E faz o sinal se dá amizade E faz o sinal se dá amizade E essa é da zarabia Prazina sapata Baridão tocando Ela tá fazendo rala Essa é da zarabia Prazina sapata Baridão tocando Ela tá fazendo rala Assim vai, vai! Vai quicando rala Vai sentando rala Baridão tocando Ela tá fazendo rala Ela tá fazendo rala Vai sentando rala Tá quicando rala Baridão tocando Ela tá fazendo rala Rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala Ela tá fazendo... Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Essa é da zarápia Pra zina sapata Maridão tocando ela tá fazendo rala Vai! Vai quicando rala Vai sentando rala Maridão tocando ela Tá fazendo rala Vai sentando rala Vai quicando rala Maridão tocando ela Tá fazendo rala Vai sentando rala, tá quicando rala Maridão tocando, ela tá fazendo rala Vai sentando rala, tá quicando rala Maridão tocando, ela tá fazendo rala Vai rala, rala, vai fazendo rala Me rala, me rala Me vem fazendo rala, 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 rala Ela tá fazendo rala, 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 rala Ela tá fazendo DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Pirei, quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha de tantas vezes mentir Te enganei demais, por isso teve o fim E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim Pirei, quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha de tantas vezes mentir Te enganei demais, por isso teve o fim E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não me aliviou Posso fingir Estou bem Mas os seus olhos não me escondem De ninguém Foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar outra substituta E aquela niga Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Eu tento, tento, tento Mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Aquela niga Aquela niga Aquela niga Aquela niga DJ Felipe Som O melhor do som automotivo Cicatrizou Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não me aliviou Posso fingir Estou bem Mas os seus olhos não me escondem De ninguém Foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Desculpa Mas eu não vou achar outra substituta Que aquela niga Que aquela niga Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Eu tento, 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 tento Mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Que aquela niga Que aquela niga Aquela niga Fui Fui É alta e vlê vai falar o diabo Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar o chifre no asfalto Vou tentar te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fecho a decimar Afogando a saudade do querosene Um beijão desculpa Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu vou largar nas trazes Maldito sentimento que nunca se acaba Um beijão desculpa Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta De novo eu vou largar nas trazes Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de voce bebida na ameniza Oh, 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 oh Vou tentando apagar fogo com gasolina Repertório novo do Playboy Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique de Cundrações Viu o orgulho, caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Vou tentar te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade do querosene Vou beijando esse cor, pra abração das garrafas Solidão é companheira, nem se risca a faca Enquanto cê não volta, eu vou largar nas traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse cor, pra abração das garrafas Solidão é companheira, nem se risca a faca Enquanto cê não volta, eu vou largar nas traças Adito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida na ameniza Vou tentando apagar fogo com gasolina É alda e plegói falando de amor Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijando seu biscoço devagar Garanto que tua perna fica baba quando termina novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha DJ Felipe, sou o melhor do som automotivo Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijando seu biscoço devagar Garanto que tua perna fica baba quando termina novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha novinha Música Música A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já vissei Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi seu beijo a queima-roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a aposta com meu coração Mas você me ganhou O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já vissei Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi seu beijo a queima-roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a queima-roupa que me desarmou Pra gente ficar juntos eu faço o que for Eu troco a queima-roupa que me desarmou Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor E aí, é nóis É Alda e Playbunk é pra bater no variedão E aí, divulga Eu tô com as colega pronto pra fazer loucura Ativo o GPS, barra de camaratuba O domingão de sol fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, e vai devagarinho E faz o quadradinho Faz devagarinho, e faz o quadradinho Faz devagarinho, e faz o quadradinho Faz devagarinho, e faz o quadradinho Vai, e aí, essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique, divulgações Passa a cabeça pra lá e pra cá Faz o sinalzinho da amizade Eu tô com as colega pronto pra fazer loucura Ativo o GPS, barra de camaratuba O domingão de sol fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, e vai devagarinho E faz o quadradinho Vai devagarinho, e faz o quadradinho Vai devagarinho, e faz o quadradinho Vai, é nóis É Altair Playboy Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Acho que estou amado pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei E pra sair de casa sem você não vai ser Eu senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Pra ser amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Faz ser amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Não sei E relaxa, você tá na minha e eu também te quero E larga de vestir, na nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Se tá na minha e eu também te quero Larga de vestir, na nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim E pra te abraçar, pra te beijar Não faz riquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar E quando o Aldair apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações E relaxa, você tá na minha e eu também te quero E larga de vestir, na nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Se tá na minha e eu também te quero Larga de vestir, na nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim E pra te abraçar, pra te beijar Não faz riquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar E quando o Aldair apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode ir pra Te conquistei novinha, ô novinha, ô novinha Eu te agarrei novinha, pode ir pra Te conquistei novinha, ô novinha, ô novinha Eu desagarrei 9A, pode pá Eu te beijei 9A, pode pá Te conquistei 9A, o 9A, o 9A Esse romântico às vezes ajuda Mas me feche os olhos, te imagino no ar Mas talvez pareça uma cena de Hollywood Mas se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Oh, mais outra só, mais uma e passou Mas foi só a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço, pra perder o sossego que eu tinha A lua até fechou o mar, pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor, eu vou ser o Mariel Esse romântico às vezes ajuda Mas me feche os olhos, te imagino no ar Mas talvez pareça uma cena de Hollywood Mas se tá pensando isso, por favor, não se ilude Mas eu só quero uma noite de amor Oh, mais outra só, mais uma e passou Mas foi só a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço, pra perder o sossego que eu tinha A lua até fechou o mar, pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor, eu vou ser o Mariel Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Exclusividade Iaguinho da Mídia O melhor do som automotivo 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 E é com o seu desprezo que eu vou dizer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto Nada disso nem O teu jogo eu sei Mas o que você não sabe O amor que eu sinto O teu jogo eu sei, mas nunca vou parar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas não iria imaginar Que no lugar do coração da princesinha não... Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais O que? Nada O teu jogo, o tu E o que? O que eu sei, nada disso DJ Pelipson, o melhor do som automotivo Mas nunca vou parar Porque você não sabe o sentido de amar É lá Gabriela PT Fazia lá em cima Tamo junto é a passeada Quem sabe que anda comigo aí Meu robô já caiu quando sobeu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando, mas não me arrasta O chifre no asfalto Vou tentar te esquecer Mas o meu Não entende De novo eu fecho nesse bar Afogar Quem sabe canta aí Vou beijando esse copa Agarrando as garrafas Enquanto cê não volta Eu vou largar na traça Valdito 7 Valdito 7 Quem sabe canta aí Vou tentando apagar fogo com gasolina Cadê a galerinha de Picos? É nóis É nóis Ó o bagaço Vai Meu orgulho vai Meu orgulho caiu quando sobeu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando, mas não me arrasta Vou tentar te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fecho nesse bar Afogado É só que eu me sei Vou fechar nesse copa Agarrando as garrafas O chifre não é companheiro É o chifre safado Enquanto cê não volta Eu vou largar na traça Valdito 7 Valdito 7 Vou fechar nesse copa Agarrando as garrafas O chifre não é companheiro Enquanto cê não volta Eu vou largar na traça Valdito 7 E só me dança aí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Samuel O chifre tá na vagaborro com porque aslugas Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Achei que sou amado pela primeira vez Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Sabe você Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor É amor Não sei Vem cá, me amar, vou te deixar E se isso tudo vai durar Eu não sei Eu não sei Eu não sei O vento que te trouxe Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos olhos que um dia sonhei Senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei O vento que te trouxe eu ainda não sei E se isso tudo vai durar Eu não sei Eu não sei Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que gostar, tem que gostar Todo o tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Podesia é pintar, amor só de mim Quando chega em casa, cada um vai trouxer lá Deixa o carinho Boa noite sem beijinho Tome junto ou separado Tem casal que esconde Eu da volta na rede Não é de verdade Tem casal que se esconde Sem intimidade Eu ainda acredito na bota de prazo Na bota de ouro Tem amor que é pirata Tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude A cabeça vira É mentira É mentira E quando a gente se completa É só felicidade É verdade É verdade Quando a maré não tapa peixe O barco vira É mentira É mentira E na diversidade É verdade É verdade Amar Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais com todo amor não se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar todo o tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Podesia é pintar, amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Com a noite sem beijinho, tamo juntos preparado Tem casal que se esconde na porta, uma rede não é de verdade Tem casal que se ama demais, mas é sua intimidade Mesmo ainda acredito na porta Na porta de prata, na porta de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira É mentira E quando a gente se completa é sua felicidade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Sim, não, Zilda A gente ficou só uma vez A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já visei Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi teu beijo a queimar roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a poxa com meu coração Mas você me ganhou O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já visei Tá difícil controlar, de 10 em 10 minutos dá vontade de ligar Foi teu beijo, a queima roupa que me desarmou Perfurou o meu colete, a prova de amor Eu perdi a poxa com meu coração, mas você me ganhou O rei dos isquemias se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos isquemias se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Pra, para, para, para Para, para Vamos juntos